o salve salve rapaziada eu sou o meu amigo ser bem vindo a mais um vídeo mano hoje rapaziada eu vou consertar minha bike beleza mano depois de muito tempo rapaziada mano vou consertar aqui mano nossa tá muito feio rapaziada muito feio mano tá no meio ó você é garanta muito feio mano muito feio tá no meio dessa outra eu vou pedir ajuda do meus amigos para tirar ali tá ligado pneu da frente foda-feira furou né eu nem tinha nem brava rapaziada vou chamar meus amigos aqui aqui para tirar beleza pra gente tomar uma boa parte aqui é isso eu chamo eles aqui tô indo aqui chamar ele já chamar meu amigo minha rapaziada enquanto isso tenta tirar sozinho aqui mano primeiro eu tenho que tirar outra coisa ali mano olha aqui eu tirei essa daqui primeiro tirar que essa daqui rapaziada que é aí né ah quer dizer que me aposta начала minha bicicleta Ainda tem? Ainda tem? Ainda tem? Ainda tem? O que você fez? Maravilha, tem baixo né? Hum, hum, hum Ainda tá fria Ainda tá fria Ainda tá cheia então tá fria Vou tirar outro negócio Ainda tem? Você acha que as leis tem mais? Não pega? Vamos nivelar não, vamos separar o problema A feira Vamos lá cá, tá aqui o outro Ó Aqui tem um E é bonitinho, velho Hummm O que é que não tem? Ó Vou usar essa luca Vai tomar aqui Guardar aqui Embora bater essa linha da minha Falando, pode achar mais delante Vamos mano Melhor E vamos mano Vamos pelo menos Vamos pegar essas duas Eu vou mano, eu vou botar não Vai Vambora Então rapaziada, mano Vamos pegar a chave lá embaixo Conseguir a bicicleta Tirar a câmera de arma aí E colocar para a emenda É isso, partiu Saí-me aqui, mano, agora vamos lá embaixo pegar as chaves pra gente tirar a opinião, né? Pronto, é passear um pouco a esta aí, mano, e aí é passear um pouco a opinião pra gente tirar a opinião, né, pra gente tirar a opinião, né, pra gente tirar a opinião, né, pra gente tirar a opinião, né? A weakness echoes in my soul, yeah, a weakness echoes in my soul, my weakness comes and goes, it goes, it goes. I give in to the lesser fight, my body aches to be satisfied, my weakness comes and goes, my weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy light Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes Pronto rapaziada mano arrancamos aqui o Jonas conseguiu arrancar Arranca porra, arranca porra, arranca porra, arranca porra Tá acolchado demais ainda Aí foi, tá ligado Então rapaziada vou tirar a tamba aqui mano já volto Agora vou abrir o pneu rapaziada, já tiramos até o mano Vou abrir o pneu agora pra tirar a câmara de ar, beleza? Tá aqui a câmara de ar rapaziada mano Olha aqui mano, tá tudo de boa, tá? Agora cê vai aqui Cadê o pito viado? Pito tá cortado Pito tá cortado mano Então rapaziada mano agora vou ver com o nosso amigo ali mano se ele vai conseguir Se não conseguir rapaziada vai ser obrigado a comprar outra câmara de ar, beleza mano? E a gente vai fazer uma loucura aqui agora, cê vai ver mano, bora que bora Rapaziada mano, cê eles tão vendo a cena aqui mano Já que não deu certo, cê já não encontrou pra ler rapaziada Então mano, ainda tem a possibilidade dele de meu amigo acertar, tá ligado? Mas eu vou ver rapaziada, talvez não dele Ô desgrama Segura Segura Mas melhor daqui pra lá não Dali pra cá Então vai Sempre Tenta Eu vou fechar as combo tua câmara aqui, velho Aí depois Depois eu ia segurar pra tua e depois soltar Aí tu sai empinando Aí tu sai empinando Tentar sair mano, eu nunca tô saindo com a baquinha normal porque eu não consegui assim. Porra, velho. Nem vai dar não, velho. Nem vai dar não. Isso não é ideia não, velho. O cara tá com pneu, né, velho? Vai, pode é. Vai! Cai. O negócio lá no pé tu vai ver, velho. Fala que nem a mãe do cara fala, tá caçando a tentação? Deixa eu, deixa eu. Deixa eu. Boa, velho. Já tá na alvinha e tal. Ele vai tentar agora, rapaziada. Se for bater no chão tu larga e pula. Pra não bater em força. Até pra riba é difícil. Ai, minha bicicleta. Ah, mas ainda não. Ah, quase quebrei minha mão. É, rapaziada. Vou tentar mais uma vez e já é, mano. É que, né, minha bicicleta, quê? Ah, nada, não? Nada, né? Fica aqui na colete. Sim. O rapaz ali deu uma... Tchau mano, vou finalizar o vídeo por aqui. Negra em primeiro lugar. Se gostar deixa o like rapaz, já tamo os irmãos vagos, fala nóis. E fui! Se gostar deixa o like rapaz.